Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Há uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse, Alegre-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe, Não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó. E o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo, Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, O Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse, Eis aqui a serva do Senhor, Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. No dia 15 de agosto, Nós celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora. E hoje, nós celebramos a memória da sua coroação como rainha do céu e da terra. Ela que já era rainha aqui na terra, por ocasião da encarnação do verbo, da caminhada junto com os discípulos e com a igreja, é rainha no céu, para cuidar de todos os filhos e filhas que Jesus lhe confiou. Meus irmãos e irmãs, serva do Senhor. Porque Deus é o verdadeiro e único Senhor. E aquela que nesta hora se torna Senhora é sua serva. É o humilde reconhecimento da verdade, da distância entre o Criador e criatura, entre a vontade determinante que exige e cria em soberana liberdade e a vontade de uma pessoa humana, cuja liberdade consiste aqui em adaptar-se à santa vontade de Deus para tudo conduzir na direção do Senhor. Esse é o movimento interior de Maria, a reação dela diante do anjo. Faça-se em mim. É ao mesmo tempo disposição passiva e adesão ativa. Não é algo imposto, é algo proposto, mas ao mesmo tempo que entra a vontade de Maria junto. Deus pôs o fator humano sob a forma do acontecimento e da história. Deus salva o homem através do próprio homem, da própria humanidade. Tanto que a história da salvação é uma história desse diálogo contínuo de Deus com o homem. Falando com ele, advertindo ele, conduzindo ele, sempre mais à plenitude. E essa plenitude ia se dar na pessoa do Cristo quando ele viesse, onde ele ia fazer o resgate como Messias de toda a humanidade. Na sua obediência a Deus, na sua entrega a Deus, e através da sua paixão, morte e ressurreição e ascensão ao céu. Nós não vimos Deus, mas Deus se revela a nós. Deus se dá a conhecer. E só podemos entender a Deus quando vamos conhecer a história da nossa salvação. E ver como tudo começou e como Deus foi conduzindo todas as coisas. E nesse caminhar da história da salvação nossa, ele foi utilizando de pessoas para que elas fossem o instrumento visível da sua salvação. Assim foi com os nossos profetas, com os nossos reis antigamente, e com tantos homens e mulheres que dedicaram a sua vida a serviço do Senhor. Dá-se aqui uma adesão singela e pura à vontade de Deus, claramente conhecida. Nossa Senhora não tomou uma decisão sem conhecimento. Ela pergunta como se fará isso e o anjo responde e prontamente ela se coloca à disposição. Deus não é um Deus que oculta as coisas de nós. Não, Ele se dá a conhecer. Ele mostra o que Ele quer. E assim, diante disso, há adesão singela e pura à vontade de Deus. Coisa que todos nós devemos aprender com Nossa Senhora. A nos dispormos à vontade de Deus. A nos dispormos a fazer, a cumprir a palavra de Deus em nós. Exatamente nesta evidência é que está a grandeza. O que é determinante para Maria não é seu próprio desejo, a sua própria vontade, mas a palavra do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua palavra. Essa que Jesus deu a nós como mãe, aos pés da cruz, e que o discípulo ficou feliz de cuidar da sua mãe, ela também o deu a nós, a cada um de nós. Ela, desta maneira, se dispõe a que se cumpra a palavra do Senhor em sua vida. Nós, como filhos e filhas, aprendamos com Nossa Senhora a essa atitude de escuta de Deus, e de obediência a Deus, e de se deixar conduzir por Ele, e se deixar ser levado pela Sua palavra, pela Sua orientação. Dessa forma, o pecado não ocupará lugar em nosso coração. Ao contrário, a graça em abundância irá habitar em nosso coração. Porque nós queremos que se cumpra em nós a vontade de Deus. Como nós rezamos no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade. Aprendamos com Maria, a servirmos a Deus. Aprendamos com Aquela que, na nossa humanidade, em todo momento foi fiel. em todo momento foi cheia de graça. E porque ela foi cheia de graça, e porque ela acolheu dentro de si a palavra de Deus, o verbo encarnado, nós também, acolhendo o verbo de Deus, a palavra de Deus em nós, vamos produzir a vida nova de cristãos. E dessa forma, nós vamos nos deixando ser transformados pela graça de Deus. como Maria se deixou ser conduzida pela graça de Deus, e por isso ela foi exaltada. Ainda, enquanto estava conosco, nesse canto que ela cantou, quando foi visitar Isabel. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome, a minha alma engrandece o Senhor. E todas as gerações me chamarão bem-aventurada. E nós temos Maria como a bem-aventurada de Deus. se Deus concedeu a ela tanta graça, tão grande graça, de poder nos dar o Seu Filho, aquele que pisou sobre a cabeça do mal, aquele que destruiu o inferno, como na primeira leitura. Nós somos esses filhos que contemplam esse novo de Deus, essa restauração de Deus, que destruiu todos os instrumentos de guerra. Um menino nos foi dado. Esse menino é Jesus. Ela nos deu Jesus. Ela nos deu o Salvador. E por isso Jesus, subindo aos céus, tendo ressuscitado, e subindo ao céu e glorificado, o Pai e Ele também traz para junto de si a Virgem Maria. Por isso ela foi assunta aos céus, e lá ela foi coroada como rainha. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro, de ofir, assim o canto que é elevado à Virgem Maria. Ela foi, sim, coroada como rainha. E junto de seu filho nos céus, ela vem até nós. Em todas as aparições da Virgem Maria, ela não pediu outra coisa a nós, senão a obediência a Deus, a vida de comunhão com Ele, a vida de oração. Por isso, aprendamos com a Virgem. chamada Virgem do silêncio, não porque ela ficava quietinha o tempo todo, mas é porque ela ficava sempre numa atitude de escuta de Deus. E para escutar Deus precisa fazer silêncio. No barulho não se escuta bem as coisas, mas no silêncio, sim, se sabe distinguir nitidamente a palavra. E é assim que o cristão também se relaciona com Deus e conversa com Ele. No silêncio do coração, na atitude de quem quer escutar, quem quer ouvir, e também naquela atitude de prontidão, de acolher o que Deus fala e de estar à disposição para que tudo se complete em nós, tudo se concretize em nós como concretizou em Maria. E ela nos ensina isso, a sermos filhos e filhas que escutam a palavra de Deus e que obedecem e que se faz cumprir em nosso meio. Por isso, a igreja se alegra com a Virgem Maria. Por isso que nós, cristãos, temos ela como nossa mãe. Porque Deus assim o quis. Se Deus assim o quis, se Deus assim o fez, quem sou eu para dizer alguma coisa contra a pessoa da nossa mãe? Quem somos nós para dizer? Se Deus quis coroá-la com a glória que está reservada a todos os santos e santas, a todos nós, na pessoa do seu filho, quem dirá ao contrário? Ao contrário, nós devemos sim agradecer a Deus. Porque Ele fez grandes coisas em nosso favor e continua realizando grandes coisas. Porque o desejo dEle não é que nós nos percamos, mas ao contrário, que nós sejamos salvos, que nós sejamos restaurados e recolhidos para junto dEle e tomarmos posse da glória que está reservada a cada um de nós. e que Maria como nossa mãe já está lá. Por isso nós podemos olhar para o céu, olhar para Jesus ressuscitado e glorificado, olhar ao lado dEle e encontrar lá a nossa mãe que espera que cada um de nós, seus filhos e suas filhas, um dia se reúna nos céus. Que o Espírito Santo que é o grande provocador do nosso coração e da nossa vida em Deus, encontre em nossos corações esse espaço, esse terreno dócil, acolhedor e que se dispõe sempre a realizar a vontade de Deus. Que assim seja e que Maria seja sempre louvada e bendita em nossas casas, em nossas famílias. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E aí E aí